Música O povo levando o mastro Vamos acompanhar É o povão O mastro são pedidos Na mão do povo A processão do mastro são pedidos Viva! 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 Vamos no ritmo da colgada Na caminhada Vamos nós Juntos Viva! 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 Viva o Rio de Janeiro! Viva! Viva... 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 A prestação do máximo, né? Mulheres, homens, viva! Atenção, viva! Atenção! 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 Música 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 São Márcio Tigano Aqui na igreja Olha o fogão Beleza Chegou o Márcio O povo carregando o Márcio Viva 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 Tenho O E agora nós vamos ter que formar a caça, silenciar antes do caixão, nós vamos ter a chamada de um derrante. Então vem a caça silenciando, você nos canta de um derrante. A caça silenciando, falta a perranteira de caixão, olha de hoje. Olha rápido, papéis rápido. A caça silenciando, falta a perranteira de caixão, olha de hoje. A caça silenciando, falta a perranteira de caixão, olha de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem impedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. No silêncio agora, nós estamos colocando a coroa e a bandeira no braço. Coloque a mão em cima do seu coração. Se você não conseguiu colocar o pedido aqui, é esse pedido que está fazendo agora com a mão do seu coração. Está aqui diante do nosso Padroeiro São Benito. Muito silêncio na praça agora. Momento de oração, momento de entrega, momento que nós nos colocamos para o seguimento da pessoa de São Benito. Homem de Deus. Homem que nos inspira para a campanha da fraternidade neste ano. Tai, vós mesmos, o que comeu. Silêncio, por favor. Muita calma na hora do pedido. Nós vamos abaixar só o pé do mastro, por favor. Devagar, muita calma. Isso, muita calma. Abaixou só, só o pé do mastro. Isso, aproveita a calma. Isso. Parou, parou, por favor. Só. Tá um pouquinho enquanto faz esse gesto. Só um pouquinho, tenha tensa com o mastro. Eu sei, eu tenho os pedidos. Agora só a corda. Vai passando a corda, por favor. Então, vocês estão aqui, da frente para lá. Segura o mastro. Segura o mastro aí, ó. Na altura que dá. Deixa passar a corda. Isso. Deixa passar a corda. Vai passando a corda. Devagar. Devagar. E agora é mais um momento de silêncio aqui para você. Levantando os braços para os céus. Levanta os braços para os céus. Parou, passeando a corda. Momento muito importante agora, né? O padre, o nosso pato vigário. Ele vai dar a bênção. Mas você levanta os braços para o céu, porque você também está abençoando o mastro. Vamos acompanhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vindos de tantos lugares, de longe e de perto, aqui nos encontramos como irmãos. E é isso que Deus espera de nós, que vivamos na fraternidade. Neste momento, manifestamos nossa fé em Cristo e contemplamos a vida de quem se santificou pela caridade e pela misericórdia. São Benedito. É onde vivemos, com os pés no chão, com este mastro, que firmamos nossa vida em Cristo. Seja, pois, neste momento de profunda fé para todos nós, Deus que é fortegudo em seu amor misericordioso, nos ajude a viver com os pés no chão e o coração voltado para Ele. Acompanhemos a oração da bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda a bênção, pois nos alegrais convivou da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles, manifestando sua fé com sinceridade, sejam transformados na imagem de vosso Filho, Jesus. Confiantes, nós nos pedimos, pela Mãe, vossa bênção sobre este mastro, que manifesta nosso desejo de poder contar com vossa graça e vos amar com toda a firmeza de alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue com o seu braço levantado, agora é importante a bênção do mastro, que é sinal de fé, que é sinal de esperança, que é sinal de vida nova para você, que é devoto e são benedicto. Então, agora, muita calma, passando e abençoando. Por favor, tiraram a mão na corda. Aí no fundo, ó, tira, ninguém põe a mão na corda agora. Não põe a mão na corda. Isso. Por favor, abaixando devagar, para que possamos posicionar o pé do mastro. Devagar, hein? Não é para não, é para não. Agora, um, dois, três. Vamos levantar o gol. Meu Deus, salve em paz. É o seu bem. Vamos levantar. Olha lá, levantar. Isso. Vamos levantar. Vamos levantar. Viva São Benedito! Viva! Viva São Benedito! Viva! Agora, eu vou pedir um grande favor. São os que vão ficar aqui no pé. Os outros, por favor, né? Não tem que jogar um montinho de terra não. O mais importante é a sua fé. Obrigado para vocês carregaram. Vou pedir para vocês agora, por favor, vamos deixando aqui. Você que carregou, hein? Estru. Agora, deixando levar aqui, por favor. Estru. 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 Obrigado.